A Administração Pública Nacional apresentou inquérito à percepção dos cidadãos sobre os atos e procedimentos da Administração Pública. O Simplifica é um projeto de reforma sobre a simplificação de atos e procedimentos na Administração Pública, cujas bases gerais foram aprovadas recentemente pela Comissão Interministerial para a Reforma do Estado. A cerimónia decorreu hoje em Luanda, na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, ANAP, que contou com a presença do Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil, Adão Francisco de Almeida, e o Ministro da Administração do Território e Reforma do Estado, Márcio Lopes, Adão de Almeida, durante a sua abordagem, disse que o projeto Simplifica tem por objetivo melhorar os serviços públicos. Como de resto o lema do Simplifica diz, fazer com que tudo isto seja mais fácil para todos, para o cidadão e para quem presta serviço público. A administração pública é que o desafio do Simplifica é romper barreiras e alterar paradigmas. E o Simplifica pretende ser, antes de mais, uma mudança na cultura do agir. E a expressão escolhida para designar o projeto vem tentar transmitir essa mudança cultural, que é a ideia da simplicidade. Para Pedro Fiete, Secretário do Presidente da República para a Reforma do Estado, a melhor preocupação do Governo é a satisfação do cidadão. O foco do Estado é prestar serviço público, tendo em vista a perseguição do interesse público e a satisfação das necessidades dos cidadãos e da coletividade no geral. O projeto Simplifica visa reformar os serviços públicos em geral, trazendo simplicidade na vida dos cidadãos em geral. Aceita-nos que somos TV Belas, feito com amor, para a sua casa.